A terra da vida é a terra da gruta. Quem já foi no Monte Manaim sabe que a gruta é um lugar onde tem centenas de muletas, cadeiras de rodas, aparelhos, fotos de pessoas que foram curadas, que foram libertadas das drogas, libertadas do cigarro, libertadas da maconha, do isque, da bolinha, do crack, da cocaína. O teto é cheio de fotos de pessoas que já alcançaram grandes respostas de Deus. Só que o Deus Todo-Poderoso que te cura, ele pode também dar a você a prosperidade que você precisa. O Deus Todo-Poderoso que te liberta, ele pode dar para você também a empresa que você sonha em ter. O Deus Todo-Poderoso que te levanta, ele te sustenta de pé e pode realizar o seu sonho na vida sentimental, na sua vida familiar. A profetisa, o profeta, o pastor, a pastora, os bispos, de todo o Brasil vão entregar para vocês a terra da vida. Existe a terra da morte, que é a terra de cemitério usada em rituais de esquerda, e existe a terra da vida para trazer vida para a sua casa, paz, amor, alegria, prosperidade e saúde para você. Prepare seu coração, aumente os seus sonhos, volte seu pensamento para a grandeza do teu Deus, do nosso Deus, nosso Pai. Porque o melhor da sua vida está por vir. Obrigado. Obrigado.